E aí, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos no meu canal. Sou Rony Lacerda, da Especial Orquídeas. E, gente, eu que estou acostumado aqui no meu canal a colocar vídeos alegres, cheios de flores para vocês, vídeos bons, positivos, coisas de Deus, né? Então, hoje eu venho aqui fazer esse vídeo para falar de um assunto muito chato para todos aí. Eu tenho aqui a obrigação de falar sobre isso aqui no meu canal, porque é uma coisa muito séria, né, gente? A partir do momento que eu ponho a cara aqui no YouTube para dar dicas de cultivo, para mostrar plantas e até para vender as nossas orquídeas, eu também tenho que ter a responsabilidade de lidar com todos vocês que são seguidores, amigos, clientes e que eu respeito muito. Então, por esse motivo, eu estou aqui. Quando a gente põe a cara no YouTube, a gente tem que saber que nós vamos passar muitas coisas boas aqui, mas que pode vir coisas desagradáveis. E essas coisas desagradáveis que acontecem, nós temos que ser transparente ao máximo, falar para todos vocês, ainda mais quando se trata de uma situação dessa, né, que pode prejudicar não só a mim que estou aqui, como vocês também que são clientes. Então, gente, o canal aqui é um canal de alegria, eu não gosto de polêmica, eu não gosto de falar coisas ruins, negativas aqui. Mas isso aqui eu tenho que falar porque é muito sério. Se trata da minha imagem e uma imagem negativa, né, sendo feita na internet, usando o meu nome, pode levar vários problemas, né, pessoal? No caso aqui, aconteceu essa situação de um seguidor nosso, eu até quero agradecer aqui, não vou falar o nome dele para preservá-lo, né, Então, quero agradecê-lo se ele estiver assistindo esse vídeo, muito obrigado por ele enviar para nós, né, esse perfil falso, gente, que criaram com a minha imagem. A pessoa, ela foi lá, pegou as minhas fotos, colocou ali num perfil falso no Facebook e está enganando muitas pessoas aí, né, na intenção ali de vender orquídeas e enganando vocês, ou não sei se ele chegou a fazer isso, porque provavelmente, pelo tempo que ele deve estar fazendo isso, ele deve ter conseguido enganar alguém usando as minhas imagens. Então, é uma coisa muito grave, né, muito grave. E ele criou esse perfil com as minhas fotos, colocou o nome de Luiz Henrique da Silva, que atualmente está na cidade de Uberlândia, ele colocou lá no perfil de Belo Horizonte, morando em Uberlândia. E o número do contato dele, gente, ele deixou também, pedindo ali que quem gostasse das plantas que ele colocou no perfil lá, que entrasse em contato e fizesse negócio com ele, entendeu? E sabe lá, né, se essas plantas iam chegar para vocês aí. Eu espero que ninguém tenha caído nesse golpe desse, né, não vou nem falar palavrão aqui, porque fica chato, a gente tem que respeitar todos que assistem aqui o meu canal, mas a gente fica indignado de uma pessoa gastar o tempo da vida dela para fazer coisas ruins, coisas que atrapalham a vida de outros, né, a intenção ali de ganhar fácil, e querendo ganhar em cima da imagem de quem trabalha tanto para construir. Então, ele usa esse perfil falso, coloca fotos de orquídeas lá e deixa o número do WhatsApp para você entrar em contato, falando que envia para todo o Brasil e tudo. E o que acontece, gente? A pessoa, às vezes, leiga ali, não tem tanto conhecimento, vai lá, acredita na promessa dele, acaba fazendo, efetuando depósito na conta de um cara desse, e depois você nunca mais vê nem o seu dinheiro e muito menos as plantas. Então, gente, é muito sério, tá? Eu ainda não tive tempo de ir, mas eu saindo aqui da Especial Orquídeas hoje, eu já vou passar na polícia, registrar um boletim de ocorrência para que fique bem claro e para que eu espero, né, que as autoridades aí responsáveis pelo assunto venha com a mão de um bandido desse que está fazendo esse tipo de coisa. Então, vou deixar para vocês a imagem do perfil que ele está usando, tá? Com a minha imagem. Vou deixar também o número do telefone que ele está colocando aí para entrar, para vocês entrarem em contato com ele. E é isso. E outra coisa, gente, aqui na Especial Orquídeas, se você tiver que fazer algum tipo de contato, ou você vai falar com a Sônia, ou comigo, ou Diego. Outra pessoa não existe a não ser eu, Rony Lacerda, Sônia, Silva e o Diego Lacerda. Então, se você, por acaso, conversar com alguém falando que é da Especial Orquídeas e der se identificar com outro nome para vocês, tem pessoas que, claro, pode falar que é a gente também se passar por nós. Então, fique muito atento, muito cuidado, viu? Nosso número do WhatsApp de atendimento, eu vou deixar para vocês na tela aí, para vocês terem certeza de que esse número é o único que atende vocês, clientes, amigos, aqui na Especial Orquídeas. Então, gente, uma situação chata, né? Eu não gosto de falar sobre coisas polêmicas, sobre coisas polêmicas e chatas, mas, nesse caso, eu sou obrigado a falar porque eu estou aqui no YouTube dando a minha cara a tapa. Então, se acontecer qualquer coisa que venha me prejudicar e prejudicar vocês, eu tenho que chegar e falar e mostrar a verdade para que você que está aí do outro lado não caia nesse tipo de golpe, viu? Porque isso, hoje em dia, está sendo muito comum. Já tentaram me pegar aqui no golpe do WhatsApp, gente. Mais de uma vez. E eu, graças a Deus, pesquisei antes de fazer o que eu tinha de fazer, eu pesquisei antes e vi que era uma fraude que eles estavam clonando ali o WhatsApp de outras pessoas, ou melhor, estavam clonando o perfil de outras pessoas com números até diferentes, né? Porque não tem como ser o mesmo e mandando mensagem aqui pedindo dinheiro, pedindo para depositar. Então, isso, hoje em dia, está acontecendo muito. É o golpe do Pix, né? Então, fiquem ligados. Não caiam nessa porque está muito difícil nos dias de hoje confiar nas pessoas. Então, fiquem espertos. Está aqui o meu recado para todos vocês. Saibam que aqui na Especial Orquídea somos transparentes e trabalhamos de maneira correta, íntegra, né? Eu que venho de uma família muito humilde, graças a Deus, meus pais me ensinaram isso. Nós temos que ser honestos, nós temos que trabalhar e termos as nossas coisas através do nosso suor, né? Independente de que classe seja. Se formos pobres, ricos, classe média e classe média alta. cada um vai atrás do que é seu. Então, graças a Deus, eu sou uma pessoa que eu não vivo de luxo. Minha vida é muito simples e humilde. E eu tenho, assim, e carrego isso comigo, gente. É a maior riqueza que nós temos. É a maior riqueza. Saúde, Deus no coração e sermos honestos uns com os outros. Então, passo para vocês isso aí para que vocês não caiam nesse golpe, tá? Fiquem espertos. Qualquer coisa que vocês desconfiarem, pode entrar em contato e falar, ó Rony, tem pessoas aqui enviando fotos de orquídeas e falando que é você que está vendendo, e tal. Desconfiem, tá? De qualquer coisa. Entra em contato com a Especial Orquídeas nesse número que eu deixei aí para vocês. E é isso, gente. Eu passei só para dar esse aviso, tá? E eu vejo vocês no próximo vídeo. E a imagem eu vou deixar aqui no final desse vídeo para que vocês tenham certeza de que esse perfil não é meu. É o perfil falso, viu, gente? Então, você que está aí do outro lado, se vê esse perfil ativo, denuncie. Ou qualquer outro que não seja o nosso oficial da Especial Orquídeas. Denuncie. Não só o meu, pessoal, porque já fizeram isso com outras pessoas, inclusive outros youtubers que fazem vídeos por aí. eu que no início aí, eu, quando eu iniciei aqui no YouTube, eu vi alguns youtubers nesse nicho de Orquídeas colocando aí que estavam sendo vítimas aí de fraudes, de outras coisas, de pessoas que estavam tentando enganar os outros usando as imagens deles, né? Ou seja, estelionatários. Eu vi isso acontecendo com outros youtubers e hoje está acontecendo comigo. Então, é isso. Está dado o recado para vocês tomarem cuidado, não cair em golpe, porque hoje em dia está difícil, hein, gente? Está difícil. Aqui, pessoal, eu acabei encontrando outro número que ele está utilizando para entrar em contato aí com as pessoas, ou melhor, que vocês entrem em contato com esse número para negociar com ele lá, é claro que é uma coisa falsa, a gente não sabe o que está acontecendo. Então, vou deixar esse número também aqui na tela para vocês saberem que esses números que vão ser colocados aqui não são meus. Isso aí é falso, usando a minha imagem para enganar vocês aí. Então, aqui na Especial Orquídeas, eu já deixei o número aí para vocês verem o nosso contato, tá? O contato da Especial Orquídeas, ele é um só, a gente não muda ele. Então, esses dois que apareceu para vocês aí não são números da Especial Orquídeas, estão usando esse número aqui dizendo que é da Especial Orquídeas para enganar vocês. Então, é um material falso, tá? É um material, é, considero eu criminoso, porque a pessoa usar a imagem de outra pessoa para fazer venda ou independente do que está fazendo, usando a imagem de outra pessoa, isso é uma coisa errada, tá? Sem autorização usar a imagem de uma pessoa, isso é uma coisa extremamente errada, proibida, contra as leis, tá? Então, fica aí para vocês saberem que esses números não são meus. Então, é isso aí, cuidado, gente. é isso aí,